Governador Valadares, Minas Gerais, estamos chegando aqui na entrada aqui pela Rio Bahia Tu viei de lá, eu falei, Rio Bahia, Rio Santos, já veio dar uns bug na cabeça da gente Os Estados Unidos brasileiros, é, teve uma época aí que a movimentação aqui era só em dólar Eu já falei várias vezes aí nos vídeos aí que o lugar que mais exportou gente pros Estados Unidos é aqui, Governador Valadares Minas Gerais É É Incrivelmente assim Surreal Sabe, pra quem conheceu Outros países Inclusive pra quem é daqui E está em outros países Principalmente na América É Ver que uma rodovia Federal De altíssimo tráfico Uma, digamos assim Uma veia horta do país Aqui o tráfico de veículos É intenso, pesado Um movimento muito grande Corta dentro de uma cidade Onde tem Ciclista Pedestre Carro Centenas de Dezenas de cruzamentos Bastante precário Sem sinalização Incrível gente Isso aí Jamais Você viria em Em outros países Aí Raramente Você encontraria Esse tipo de situação Mas Quem sabe daqui Alguns milhares Alguma coisa Batendo Acho que é o copo O copo do gole Quem sabe daqui Alguns anos E essas coisas Começam a mudar O país Começa a melhorar Cidade não tem Nada de Extraordinário Assim Digamos que Assim O estado normal Bastante O estado Importante De Minas Gerais Do estado De Minas Gerais Olha o que eu falo Para vocês A senhora idosa Não dá para parar Eles É perigoso Vem outro atrás Capaz De jogar em cima É muito perigoso Aqui você tem que andar A 20 por hora Independente Os Ciclistas Contramão Bem complicado Já venho comentando Isso há muito tempo Aí tem o cruzamento Dos veículos Que cruzam A pista De qualquer forma Lombadas Tem Várias Por causa Justamente Por causa disso Mas não tem Uma passarela Não tem Nada que ofereça Segurança Olha para vocês Verem Olha aí Ele ia vindo E não veio Se jogou de volta Olha o ciclista Então eles tentam Corrigir E consertar isso Fazendo radares Lombada Etc Mas é muito perigoso Tem que estar ligado O tempo todo Porque É infelizmente Além do mais É um péssimo O asfalto Péssimo 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 Olha a sinalização Como que é Toda apagada Toda Asfalto Todo ondulado Não estou falando Da cidade em si Eu estou falando Da rodovia Cidade é lá Para a cidade Falando aqui Do governo federal Do descuido Do DENIT Dessas coisas De não ter Uma manutenção Só o fato De uma rodovia federal Passar dentro Da cidade Já é O cúmulo Aí passar E ainda mal Conservada É complicado Muito complicado Precisava ir ali No Bradesco Gente Mas Devia ter entrado Lá atrás Vai ter que chegar Numa outra cidade Parar, né E ainda Fico olhando Para o céu Ainda Para ver Está certo Pelo menos Tentando Se manter Segura Pior que Aqueles que vão Se enfiando De qualquer jeito A cidade Governador Valadares Ela não é Isso aqui Que vocês estão Vendo não Gente Viu Isso aqui É uma periferia É um Bem longe Do centro Da cidade O centro Da cidade É muito Movimentada É grande Eu já fui lá É Então Depois da ponte Aqui Você vai entrar Para o lado esquerdo Você vai na cidade Isso aqui É bem longe Da cidade De Governador Valadares Aqui vocês vão ver O Rio Doce Aí A cidade É lá É para trás Onde vocês estão Vendo Lá no fundão Então Não confunda Bisteca boa De porco Com biscate Boa de corpo Ali Então Não é A cidade Em si É um pedaço Da rodovia Um trecho Lá no início Da cidade Às vezes Quem não conhece Vai pensar Nossa Governador Valadares É isso Não 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 Tira Tira Da cabeça Cidade É Campa dentro Lá É bem Movimentada Comércio Uma estrutura Enorme Aquilo ali É só Uma 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 beiradinha Da rodovia Da BR Que passa ali É uma cidade Grande Tem gente De vários Estados Do Brasil Que moram aqui Inclusive Gaúchos Do Sul Santa Catarina Tem gente De todo Que é Estado Então Resumindo Não é Só Isso E esse Descuido Esse descauso Que eu me refiro É aqui A rodovia Que pertence Que não é Coisa Da Que eles Aqui Da prefeitura Tem que cuidar É o governo federal Eu acredito Que a prefeitura Nem tem autonomia Para vir mexer Aqui na rodovia Se eu não me engano Eu ouvi Algo Parecido com isso Eles não podem A prefeitura Não pode Vim A prefeitura Vim aqui Fazer algum tipo De obra Aqui na rodovia A não ser Que haja Algum Algum Entrosamento Com o governo federal Alguma coisa De risco Alguma coisa Semelhante A isso Mas a princípio Não pode Esse aqui Pertence Olha a rodovia Olha a via Lá Ali que vai Para o centro É a principal Ali Não sei se tem Tempo de vocês Demorei Para mostrar Olha como é perigoso Gente Cruzamento Aí vem Automóveis Motoqueiro Vem pelo acostamento Tio ultrapassa Pelo acostamento É bem complicado Então o governador Valadares É do lado Aqui Praticamente No mundo inteiro Em tudo que é lugar As comunidades Formam-se Próximo a rios Isso é uma coisa Bastante óbvia Desde os tempos Primórdia Desde lá Da época Dos dinossauros Em 1822 Já era assim Então Tem esse Esse tipo De característica Do ser humano Aqui tem Uma Uma ferrovia Bem Que leva Todo Nosso minério Para fora do país A troco de banana Ali é Davam os trens Ali carregados De ferro O que tem De bom No país A gente come A casca E o resto Vai lá Para fora A preço De banana E lá É uma fortuna Uma manga Uma banana Lá fora Não é vendida Por quilo Uma manga Brasileira Uma banana É vendida Por unidade De caro Quando acha Essa semana Meu amigo Carlos Ribeiro Lá dos Estados Unidos Virginia Beach Mandou ele Com uma foto De uma paçoquinha Daquelas paçoquinhas Paçoquita Lá é Esplendoroso Porque É como se estivesse Degustando algo Surreal Porque Aquilo não tem lá É só do Brasil Aquilo Quando Eles acham Aquilo Para eles É uma Coisa muito legal Diferente Comer alguma coisa No Brasil Existe lojas Com produtos Brasileiros Lá fora Mas é muito Caro Muito Caro E nem sempre Você encontra Tudo que você tem Aqui lá A fartura Que o nosso país Tem é muito grande Mas o desperdício É maior ainda Valorizamos Muito pouco As coisas Que a gente tem Desde fruta Verdura Comida Mão de obra Essas coisas Valoriza-se Muito pouco Beleza galerinha Eu acho que o principal Já passamos Que é um pouco A parte central A parte lateral Do centro Governador Valadares E repito Novamente Governador Valadares Não é esse Trechinho Que eu passei Faz parte Mas a cidade O centro O centro Miolo Lá para dentro É muito grande Muito movimentado É bonito Ruas arborizadas É Bastante mulher bonita É É legal O povo Sabe atender Porque eu fui em loja Inclusive Um celular Que eu fui comprar lá Fui aqui em Governador Valadares Peguei um Um táxi Fui lá no centro Fui bem atendido Fui lá na Ponto Frio Na loja Pessoal muito Simpático Trata bem Então Alguns contatos Que eu tive Com o pessoal daqui Conheço amigos daqui São pessoas Extremamente bacanas Minas Gerais Governador Valadares Então Existem problemas Muito grandes Em Governador Valadares Como em toda Cidade que eu vi Problemas de droga Roubo É Roubo É Criminalidade Crack Isso tem Em tudo Que é lugar Tem gangue Tem quadrilha Tem Vocês imaginarem Não é porque É uma cidade De Minas Gerais Que é aquela coisa Malinha Hoje em dia Essa praga Tá infestada Em todo Que é canto Do mundo Tal de droga Crack Roubo Vandalismo Infelizmente Acho que cada um Tem que fazer A sua parte Tentar cuidar Um pouco De sua cidade De seu lugar Com educação Educar os filhos E o mais importante É isso Você não tem Condições De ter Dar uma boa educação Pros filhos Ou ter filho Pra depois Dar trabalho Melhor não ter Né É complicado Você ter aí Cinco Seis filhos Depois não conseguir Mais sustentar Largar os filhos No mundo Aí Pra que a A vida É Crie Uns Se tornam Pessoas boas E outros Acabam virando Do avesso Né Então A dispensar Muito Oh Que moto Bonita Ah Maní Eu tô pegando Papel na ventania Ah Preciso de um corpo Tem que arrumar um corpo Aqui nesse trajeto Aqui da Rio Bahia Pra ver se Se eu consigo dormir De vez em quando Um garradinho De conchinha Mas é que gordo Não dá pra dormir Muito de De conchinha Né A barrigona Ali Se arrumar Uma gorda Então vamos lascou-se tudo Aí pode abandonar Não pelo fato Se é gordo É porque não dá Pra fazer O acasalamento Ali Direito Né Você vai fazer Vai coisar Se você for ali No papai e mamãe A barriga não atrapalha Ou você Coiseia Ou beija Ou coiseia Ou beija Ou coiseia Ou beija Fica igual uma gangorra Ou coiseia Ou beija Ou coiseia Ou beija Os dois Não dá pra fazer Coisar e beijar Não tem como né A barriga atrapalha Tem que fazer Ou dar um beijo Ou coiseia Aí fica aquela gangorra Beijo ou coiseia Coiseia ou beija Mas não tem jeito Bora Bora Aqui ó Jomo Levar Ipatinga E BH Seria virar por aqui Uma estrada Ruim 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 Não é muito bom Pra bitrem não Viu Olha o tempo Que a gente leva Pra passar né Olha a menina Dando um oi Lá pra mim Lá no podre Vocês não viram né Tá esperando um ônibus Lá de O boqueirão Lá de Curitiba Vai demorar Pra passar aí né Ela fez um sinal Com a cabeça Que ela queria Foi só falar em coisar Que já apareceu Uma coisa ali Essas coisas Eu não gosto de coisar não Ai A gente pega chato Ave Maria Deixa pra lá Valeu galera Um abraço Dá um joinha no vídeo Isso ajuda o canal Pra gente manter Essas brincadeiras Contando conversa E dando risada Com vocês aí Valeu Então Tique vacanizado Valeu galera Não esquece De dar um joinha Pra cima Pra baixo Diz se vocês quiserem Quem gostar Gostou Quem não gostar Dá um joinha Do mesmo jeito Dá opinião né Pra gente mudar o vídeo Valeu Um abraço Aí no No dia que eu fui comprar O celular Lá no centro né Governador Valadares lá A gente tava passando Por umas lojas ali E tal Resolvi dar uma olhada Nas bermudas E camiseta E coisa e tal né Mas eu não Achei estranho Porque amanhã Começou a falar inglês Comigo né Ela falou Tá certo Que aqui Manda a gente Pra tudo que é lugar Lá pros Estados Unidos O pessoal tá trazendo A cultura de lá Agora tá falando Em inglês aqui né Logo aqui Minas Gerais Interior de Minas Gerais Governador Valadares Mas Na verdade Só que não né Aí eu perguntei Fui lá Ver umas camisetas lá né Daí ela trouxe Umas camisetas Coisa e tal né Aí ela pegou Abriu a camiseta E tal Mostrou pra mim Aí um pouco Ela olhou pra mim E falou I am to serve Eu falei Moça Não entendi I am to serve Falei não Eu não entendi Não falo inglês Vocês estão no Brasil Fica falando inglês aí Só porque Foram lá pros Estados Unidos Vem falar inglês Aqui no Brasil Aqui nós falamos português Ela falou I am to serve Ou você quer uma GG Eu falei Ah Desculpa Pensei que você tava Falando inglês Era camisa M Falei não Não serve a M Tem que ser uma GG I am to serve Eu falei não É G Ô povo besta